O projeto Comunidades Sociais e Terapêuticas Sustentáveis é organizado pelo Núcleo de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Estadual de Maringá, o NADES. Este projeto trabalha com instituições de ressocialização de pessoas, como apenados, pessoas em situação de rua, ex-dependentes químicos, imigrantes e refugiados e catadores de materiais recicláveis, buscando capacitá-las, além de desenvolver suas aptidões para que possam ser incluídas na sociedade por meio do trabalho, como explica o coordenador José Osinaldo Sena. A ideia é trabalhar com essas instituições e fazer com que esse ambiente onde tudo acontece possa ser o metro quadrado mais produtivo de Maringá. Esse é o nosso alvo. Então ele vai de agricultura, pecuária, mais arte, música, enfim, você tem aí todo um conjunto de habilidades que precisam ser resgatadas, e aí o processamento, qualificação em diferentes áreas de conhecimento, então a ideia é fazer desses locais também um centro de inteligência e de irradiação de cultura e de saberes. O projeto da UEM tem uma parceria com a Associação CRER, centro de ressocialização do egresso que atende pessoas em vulnerabilidade social, situação de desabrigo ou que passou pelo sistema carcerário e que ao sair não tem lugar para onde ir. A associação acolhe e dá abrigo a essas pessoas, buscando sua inserção na sociedade, como explica Rogério Alves, assistente social do abrigo. O objetivo principal é o resgate do vínculo familiar, o resgate dessa pessoa enquanto ser humano, dos seus valores, das suas capacidades, das suas possibilidades, potencialidades, e que ele possa estar sendo visto enquanto pessoa, possa estar tendo essa autoestima de volta para que consiga ter uma vida melhor. Isso também a gente almeja que esse projeto, por exemplo, essa parceria que tem junto com a Universidade Estadual de Maringá, com o núcleo de agroecologia que está à frente desse projeto primeiramente aqui hoje, possa estar aproximando mais a comunidade para que ir para dentro, que a comunidade possa estar chegando mais nessa convivência junto com a associação. E aí abrem portas para outros campos também, não é só na área agroecológica, mas assim, cultura, música, educação, trabalho, profissionalização, capacitação. Rafael Claudino, que está há seis meses na associação CRER, fala sobre como o trabalho no campo ajudou a repensar suas atitudes. A situação de rua, né? Situação de rua, tinha perdido a família, filhos, né? Consequência de droga e cadeia, a gente vai perdendo tudo na vida e agora, graças a Deus, pela ajuda do Rogério também, né? Estou conseguindo ver meus filhos que estavam no lar, né? Tinha perdido a guarda, tudo, agora já conseguiu recuperar de volta. Estou aí ajudando no que eu posso fazer aqui também, né? Para buscar uma melhora também, né? Mudar de vez, né? Outro exemplo é o Centro Evangelico Restauração, o SER, que também atende pessoas em situação de rua. Alexandre Mendes, que é coordenador do projeto, diz que os moradores desenvolvem várias atividades, como plantação de hortaliças e os afazeres domésticos da casa. Ele ressalta a importância dessa ação. Para as pessoas que estão aqui, elas já não tinham mais esperança, já não tinham mais um sonho, uma visão de futuro, porque nós acolhemos elas em situação de rua, muitos há anos na rua, e a sociedade também não sabe o benefício que traz um projeto desse para a própria sociedade. Porque se eu passar para você rapidamente aqui, cada homem desse daqui é usuário de crack, ele usa em média 5 gramas de crack por dia. 40 homens são 200 gramas de crack por dia que o traficante deixa de vender, são 6 quilos por mês que saem das ruas de crack. Fora cocaína, cachaça, briga, homicídio, mãe chorando, mulheres sendo espancadas. Então, quer dizer, diminui essa violência, esse tráfico de drogas. Edinaldo Garcia, que era morador de rua em São Paulo e está há um ano e meio na associação, já participou de capacitações e cursos pela UEM. Ele diz que sua vida mudou depois do projeto e que agora tem perspectivas para o futuro. Para mim está sendo gratificante, porque para nós futuramente pode ser tanto quanto um emprego, para que a gente possa tanto ajudar aqui na obra, como também futuramente para um futuro emprego. São projetos como esse que desenvolvem as aptidões e valorizam o indivíduo por meio do trabalho.